Fala galera do canal, mais um vídeo de raia hoje, eu lembrei de um corte que eu fazia para um amigo lá de São Gonçalo, eu já gravei um vídeo de raia, estou gravando o segundo aqui agora e resolvi fazer esse corte, as marcações já estão aqui do lado e eu vou passar a medida aqui junto com vocês, então vamos lá, lembrando que esse papel é 50 por 50, depois do papel pronto, no final dos cortes e recortes, a gente vai cortar as beiradas, pelo menos eu acho que é assim, eu nunca fiz, eu já mandava para ele do jeito que estava e ele lá só alinhava as beiradas, corta as beiradas para diminuir, então eu não sei no final qual o tamanho que vai ser utilizado esse papel aqui, eu não sei fazer raia, nunca tentei, as poucas que eu fiz eram amarrando linha em volta, quando eu era moleque, então vamos lá, vou passar a medida com vocês aí, colocando a régua aqui do lado, da ponta lá de cima aqui, da lateral da folha, é só escolher um lado, todos os lados tem o mesmo tamanho, então não vai mudar muito, você vai dar a distância de 10 centímetros e vai fazer a primeira marcação, da primeira marcação para a segunda, você vai dar a distância de 2 centímetros, daqui da segunda até a terceira, vão ser 12 centímetros, da terceira até a quarta, mais 2 centímetros, da quarta até a quinta marcação, tem 12 centímetros, da quinta até a sexta marcação, tem mais 2 centímetros, você vai repetir essas marcações aqui do outro lado, do lado de cá eu já fiz elas, e eu não vou estar riscando essas linhas aqui no meio, por conta que eu não fiz molde hoje, eu quero que vocês acompanhem até o final, no final eu mostro o molde para vocês aí, certo? Vai ficar uma surpresa para a galera que quiser acompanhar aí até o final, então vamos lá, eu vou começar os cortes por essa parte aqui, e cada corte que eu for fazendo eu vou mostrando a vocês como é que está ficando, então é isso galera, vamos começar os cortes aí, se você já é inscrito, deixa seu like, sabe que é vídeo de qualidade, estou sempre trazendo novidade aí, e para você que não é inscrito, se inscreve aí galera, breve, breve a gente está batendo os mil inscritos, e vai rolar aquele sorteio para vocês, então, bora que bora! No primeiro corte nós vamos unir o primeiro ponto do lado de cá, até o primeiro ponto aqui do outro lado, então vamos lá, e agora nós vamos passar aqui a primeira cor de cima para baixo, e é isso rapaziada, vamos colar isso aí, Então galera, segundo corte aqui, eu liguei o terceiro corte do lado de cá, o terceiro ponto, ao segundo ponto aqui do outro lado, no caso aqui, os cortes vão ficar um para cá, e o outro fazendo um X aqui, tá galera? Então, vamos lá, então, vamos lá, agora eu vou passar a primeira cor aqui de cima para baixo, terceiro corte, agora nós fizemos o corte ligando o segundo ponto do lado de cá, ao terceiro do lado de lá, e eu errei aqui ó galera, eu cortei aqui no quarto ponto, sem querer ó, já vi que eu fiz besteira, mas não tem caô não, vou continuar, a vida que segue, vai cruzar mais um cortezinho aqui, e seja o que Deus quiser, mano, se der ruim, a culpa é de vocês que me distraíram, mas bora que bora mano, vamos corrigir, eu vou ensinar vocês a corrigir um erro ao vivo ó, ao vivo não que está gravado né, então, mas bora lá, bora lá, vamos ver que bicho vai dar isso aí, eu fiz uma coisa de um lado, era para ficar igual ao do outro, mas eu errei o ponto, então vamos ver o que nós vamos fazer aí, vamos terminar esse corte aqui, e mais para frente eu vou, vou vendo para vocês o que eu vou decidir fazer aqui, bora lá, lembrando que eu vou passar aqui a primeira cor, de cima para baixo, então rapaziada, depois do errozinho bobo aqui, vamos lá, vamos lá, passei aqui para o outro lado do papel, eu vou repetir, o que a gente fez do lado de lá, vou passar aqui a primeira cor, de cima para baixo, e o mesmo erro que eu cometi do lado de lá, eu vou fazer do lado de cá, para ficar simétrico, o importante é simetria, no final, nos próximos cortes, depois finalizar esse, ainda vai ter mais corte, então eu vou ver o que eu vou modificando aqui, para melhorar essa bobeirinha que eu dei aqui, então vamos lá galera, eu vou colar isso aqui, e já volto, segundo corte aqui do lado de cá, vamos passar aqui a primeira cor, de cima para baixo, terceiro e último corte do lado de cá galera, calhou aqui, está vendo, cortou a pontinha aqui, porque sem querer eu errei, a posição do corte do lado de cá, o lado de cá ficou certinho, mas nada que vai atrapalhar não, o desenho vai ficar maneiro do mesmo jeito, no final eu vou mostrar o moldezinho, para vocês feito, vou fazer o molde aqui, e vou mostrar como é que ficaria, isso aqui vai ser uma diferença boba, detalhe mínimo, que vai ficar de cantinho na raia, não vai atrapalhar tanto, então vamos lá, passar a primeira cor de cima para baixo, e esse é o último corte dessa etapa aqui, vamos fazer as próximas marcações, assim que a gente terminar de colar, essa colagem aqui, pronto galera, já fiz as marcações aqui, agora a gente vai vir nessa parte, que não tem corte aqui, e vamos fazer as mesmas marcações, que a gente fez aqui dos lados, lembrando, da ponta aqui, até a primeira marcação, 10 centímetros, da primeira até a segunda, 2 centímetros, da segunda até a terceira, 14 centímetros, são 12 centímetros, da terceira até a quarta, 2 centímetros, da quarta até a quinta, 12 centímetros, da quinta até a sexta, 2 centímetros, a mesma coisa aqui embaixo, é a mesma medida que a gente fez no começo do vídeo, aqui nas laterais, eu já fiz o primeiro corte aqui, nós vamos repetir o mesmo processo, unir as duas primeiras marcações, e aqui do lado de cá, eu vou pegar da segunda, ligar até a terceira, e aqui a mesma coisa do outro lado, eu vou ligar a segunda aqui do outro lado, até a terceira marcação do outro lado ali, para fazer um X aqui no meio, então vamos lá, vamos fazer aqui para ver como é que vai ficar, lembrando de passar aqui, a primeira cor de cima, para baixo, e é isso, vamos colar isso aí, segundo corte aqui, nessa parte, agora nós vamos passar aqui, a primeira cor de cima, para baixo, então rapaziada, chegamos ao ponto agora, que eu errei da outra vez, então o que eu vou fazer, o erro está aqui nesse lado aqui de cima, a cruzinha lá de cá, é o lado certo, então, eu vou colocar, essa parte aqui, e essa, como se fosse a parte de cima da raia, e essas duas aqui, como se fosse a parte de baixo, então o que eu vou fazer, o lado de cá está certo, eu vou deixar o lado de cá certo, aqui em cima está errado, eu vou fazer o mesmo erro aqui em cima, para ficar simétrico, os dois lados da raia, do mesmo jeito, então eu vou fazer como se fosse, a mesma coisa lá do outro lado, ao invés de eu pegar o ponto daqui, eu vou pegar o de cá, e ligar esse daqui, beleza? assim vai parecer que o papel, não teve nenhum erro, vai ficar os dois lados simétricos, e nós, enrolou firme aí, então vamos que vamos, vou ligar os pontos aqui, fazer o corte, e a gente faz essa colagem aí, para corrigir no caso, o erro da primeira etapa, vamos lá galera, vamos cortar isso aí, e é isso aí rapaziada, lembrando de dar uma desfolhadinha, sempre que acabar de cortar, porque as colagens ainda estão frescas, e a cola pode atravessar, com o peso da régua em cima, o último agarrou um pouco, bem pouquinho, é só você estar dando essa desfolhada, que o papel não agarra, e passar a primeira cor, de cima, para baixo, e é isso galera, vamos colar isso aí, então galera, acabamos os cortes do lado de lá, agora vamos para o lado de cá, vou passar aqui, a primeira cor de cima, para baixo, e é isso rapaziada, está quase acabando aqui, faltam só mais dois cortes, para fazer, vamos lá, vamos colar isso aí, segundo corte, dessa etapa aqui, nós vamos passar aqui, a primeira cor de cima, para baixo, último corte aqui galera, vou passar aqui, a primeira cor de cima, para baixo, então é isso rapaziada, dá uma olhada aí, como é que ficou, o mesmo erro, que eu cometi aqui, do lado de cá, desse lado aqui, eu fiz a mesma coisa, do lado de cá, para ficar na parte de cima, da raia, a raia vai ficar assim, ou na parte de baixo, se você inverter o papel, e o lado de cá, que estava certo, que o caso, era que os quatro lados, tinham que ficar, ficou assim, certinho os dois lados de baixo, e o erro, nos dois lados de cima, lembrando que, esse desenho aqui do meio, era para ficar, todos os lados iguais, acabou que, ficou vários formatos, diferentes, com a mesma simetria, dos dois lados, tanto do lado esquerdo, tanto do meu lado esquerdo, aqui né, para vocês deve ser o lado direito, quanto para o meu lado direito, aqui, querendo ou não, mesmo com o erro, eu acabei dando uma corrigida, aí no percurso, e o papel ficou bonito, do mesmo jeito, então vamos finalizar esse aqui, e eu vou mostrar como ficou, todas as outras combinações, de cores de baixo, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Então rapaziada Esse aqui era o molde E esse desenho aqui perfeito Esse octágono perfeito aqui no meio É que tinha que ter ficado no nosso papel Mas infelizmente Graças a um errozinho bobo Um mole que eu dei Já era o octágono Mais octógono Mais Tá aí Coloquei o mesmo erro dos dois lados Aqui na parte de cima Deixei os dois lados de baixo certinho E a gente tem como aproveitar ainda o papel Não foi perda total Então espero que vocês tenham gostado Vou mostrar aqui Como é que ficaram todas as combinações de cores Infelizmente teve esse errozinho aí Mas a gente conseguiu dar uma Corrigida básica Então galera Até o próximo papel E mandem mais pedidos Eu vou estar fazendo outros desenhos Para vocês aí também Essa semana saiu alguns pedidos Dos inscritos Eu vou gravar mais deles Tem mais alguns ainda Então galera Espero que quiser tirar alguma dúvida De algum papel A gente tem curiosidade É só estar mandando para mim no whatsapp Meu número do whatsapp está aí embaixo Por favor Não deixem o número do whatsapp nos comentários Me adicionem E chamem lá Que eu vou estar jogando vocês no grupo Eu não estou com tempo De estar indo lá Número por número Salvando Colocando Infelizmente eu não estou tendo esse tempo Não é que eu não quero É que Parando aqui Eu já tenho outra coisa para fazer Então assim que der Eu vou estar respondendo todo mundo nos comentários Valeu galera Então Até o próximo vídeo E valeu E valeu